O som que você vê Canal DJ O som que você vê Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 He loves to fade the town and fool around Música We dance till half past three To the beat, 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 beat Música Always get so restless Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí O som que você fez, canal DJ. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí